Iniciando o nível da água, da água não, do castelo Bora lá, eu acho que eu não iniciei ele, né? Tomara Tomara que não, né? Eu vou ver no meu canal Eu vou ver mesmo, já volto Tá tudo de boa Pronto Isso aí, galerinha Por que o Corey não gravava um vídeo desse, velho? Essa é da hora Vamos ter que passar por aqui, né? De boa Assim, ó Vou fazer assim, ó Muito caldo Espera aí Espera 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 aí, o que é isso aqui? O que é isso aqui, velho? Ah Não mostra isso pra mim, não, bebê Porque eu já quero subir Tá, 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 não dá Por aqui Por aqui, tá bom Nossa Que medo, velho Que medo, velho Tá, eu tenho que tacar a pedra lá Por que eu ia passar disso, velho? Tem como passar por aqui? Espera aí Vamos ver Não, velho Não Eu não preciso saber Vai Eu vivo tranquilo Sem saber disso Essa daqui Essa daqui, ó Tá bom Essa daqui, ó Tem que puxar ela mais pra baixo Então, vou ter que deixar essa pedra aqui Vai Fica aí Nossa, que droga, velho Caraca Topinho Ô, dá pra... Meu Deus Meu Deus Só para do caramba Que vai ser isso aqui, hein Vem, vem Aê Levanta Mascou Até que pariu, viu Não machucou porra nenhuma Tem que Empurrar essa merda Não, amiguito Não vou pedir isso Que isso Eu vou ter que puxar ele Ele não, né Ela Tô brincando Ela Machista Ô, velho Como é que vai tralar? Não sei Tá bom Tá Puxa Vai Ajuda, hein Ah, tá Tá bom Já tá aí Agora vamos Vamos ter que Nossa Já Já tá ali, velho Não precisa mais Aqui, ó Pra colocar aqui, ó Lança Aê Não Nossa Não vai, velho E agora? Não quer ir Mas O que a gente faz? Não quer ir No muro Tá acontecendo Alguma coisa Que não quer ir Tá bugado O que eu faço agora? Vai cair aí, minha filha Vai cair aí, minha filha Calma aí Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem Vou colocar Ah, não É bugado, velho Tem que ir pra outro Colocar Põe a minha roupa Troca calcinha Tá bom E agora, vai cair E agora, vai cair E agora, vou pegar isso aqui, né Caraca, é difícil puxar ele Vamos lá Puxa Me ajuda Alguém Mano Vou puxar essa bosta, então Já que não vai Não custa nada Nem isso Eu consegui Era pra tá ali Não aqui Peraí, peraí Não Se ferrar, velho Era pra tá ali Eu tenho que dar um jeito Como é que escala isso aqui? Tem que escalar Como é que escala o bode do bode? Não, cara Nove minutos Tentando Só escalar isso aqui Pra jogar no jogo lindo Uff 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 Não dá Espera aí Continuar aqui, galera Vai ter um pouquinho de barulho Mas tá bom, tá tranquilo, né? Não tá não, na verdade Eu vou ter que ir pra outro lugar Pronto Vem mais calma Aê É só colocar uma pedra Certo? Só Baba boy Pum, cesta Agora só eu Pegar e pressionar Esse botão aqui Aê Acertou Acertou, mas não quebrou nada, né? Agora puxa Puxa Aê Puxa o chão Isso, isso, isso Isso que eu queria Vai ter batatinha fita com Batatinha fita não, né? Batatinha cozida Um, dois, três Com miojo Tem que recuperar O meu canal de vlog, mano Eu pedi pra estar O e-mail dela Que tá no e-mail dela O canal de vlog Eu Tenho que pegar de volta É fogo, viu? Perdi meu canal de vlog Não tinha muita coisa lá também, né? Não foi uma perdão Tão ruim Posso criar um canal dois de vlog Eu gravo Cesta de novo Eu sou muito bom Eu sou melhor que Sei lá Solta a pedra Me solta A pedra me prendeu, mano Tão bom que eu sou Foi Foi Quebrou um buraquinho Ali, ó Quebrou um buraquinho Ali, ó Isso foi melhor que nada Tem que ser Tei Espedras Só pra você ver, né? Aí Aí Opa Droga Vai Aí Já foi Já foi Agora é só Solta Agora é só Eu Alavancar Não Não assim Assim, ó Eita O que aconteceu? Aê Quebrou tudo Aí eu vou no lugar da pedra agora Será que vai dar certo isso? Tomara que sim, né? Vai puxando Aê Aí sim, hein? Meu nome Tudo bem Pronto Agora é só eu Nenhum lugar na pedra E Cabo Se eu tivesse um amigo Seria mais fácil Seria Mas não Nós somos hardcore Pega ali, ó Foi certinho Passa Caraca, velho Foi certinho Nossa Jogada boa Que eu fiz, hein? Sou muito bom Muito Muito bom Cheireu Raldar Oh, não, 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 não Puxa pra baixo Aí Agora é só subir Pula Sobe Olha pra lá Não Droga Aê Uh Aê Go Ok O que é isso aqui? Uma porta? O que é que tem nessa porta? Legal Só que não, né? Vamos ver o que tem nessa outra porta Que eu preciso ver Ok É aqui E Nada Nada Legal Agora vou pra outra Abre aqui, ó Opa Opa Será que tem super de onde Uma fanflete? Será? Vem, amiguinho Vem, amiguinho Não é amiguinho mais não É CDP CDP do caramba Amigão, amigo 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 Lindo Amigo 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 é Jesus Entra aqui, ó Não quebra não O carrinho O carrinho desse vai quebrar Imagina Vai quebrar muito, ó Vem Vem Assim Agora só eu Vou E Ei 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 Droga Que que é essa expressão ousada, mano Droga Droga é quando dá errado a vida, né? Expressão boa Quando tá tudo errado Aí droga E quando tá tudo certo Tá proerdo Tá ligado Opa Vai, vai Aê Vai, ai Caraca Quase não foi Imagina Eu caio aqui Seria mais engraçado, né? Se eu cair isso aqui, né? Seria mais engraçado Ia ser motivo de piada Nossa, eu fiz isso pensando que eu ia cair mesmo Galera Se eu Nada não, nada não Dá nem fofoca vocês, né? Vocês não tão me ouvindo Nada, que eu ia falar um negócio aqui No vídeo Importante Mas não dá Que eu não quero Que isso? Tem isso aqui, vem Tem isso aqui Tem isso aqui Aqui, ó Aqui, ó Eu vim de um abraço Despedida de copinho Sai mosquito do inferno Cheio de pão Ah, ah, ah Ah, que besteira, velho Eu achei que era algo importante, mas não é não, velho Eu achei que era pra, sei lá, passar de fase Não é não, era só um negócio pra jogar de dois Com nubes Laura Você já vai comer, Laura O Min Droga, 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 droga Não deu certo Não, não Ah, velho, eu caí Dessa altura As bonecas são feitas de que? De massinha? É de massinha mesmo Tem até vídeo Que põe massinha no nome É verdade Olha ali, velho Será que dá? Quase, hein? Tá, mas eu vou ter que subir tudo de novo Quando eu for de novo De novo É, de novo Vem Ah, não dá Tem que puxar ele Por aqui Por aqui E... 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 Ah, velho Vem Peraí, solta Pega ele Não, assim Ah, aqui no meio Eu nem sabia disso Tô jogando Tô jogando Tá no meu? No... No meu No meu Nem tem Eu acho O que? O que? O que você falou pra mim? Eu falei que o seu celular nem tem jogo Nem tem esse jogo Pra mim jogar no seu Ah, tá no seu nome da senhora, tá? No seu celular No seu nome da senhora Mas o celular é senhora? Peraí Seu É qualquer um na rua No celular da senhora nem tem jogo Como é que eu borro esse áudio? Tem como cortar? Esse áudio? Porque vai ficar mal ruim no vídeo Vão estar me zoando no comentário agora Não sei cortar Ah, não Fazer o... Não Ah, não Ah, não Ah, não Sim Você estava no quarto? Mas eu falei pra você Não tem ninguém No meu quarto E você ficou Guarda Sai 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 Oxi Sai da minha vida Isso aí é coisa do capeta Não é possível não Que isso aí seja natural Isso aí é tanto azar Que eu nem sei se é real isso aí E puxa Vem Um pedaço de bostinha Bosta Pedaço De Adivinha do que? De Bosta Ah, não Tá de brincadeira É num pixel Ah, não Vai, puxa Vamos, vamos Vamos, amiga Pergunte Vai Você quer que eu Ah, não quero mais Se ficar de graça Eu não quero mais Se ficar de graça Como é que é? Que não, essa bosta? Ah, esse pedaço de bosta... Ah, uma pata, velho... Como ele tá tão bom, mas três... Esse jogo... Que que é? Posso nem cantar... Tô falando comigo mesmo! Falei com ninguém, não! Eu tô quieto! Ah, toda hora... Só sabe da bronca? Aí, ó... Depois sou eu que não sei editar vídeo... Como é que eu quero editar uma bosta dessa? Eu vou postar essa caçamba de lixo, tá? Eu vou postar mesmo assim... Nossa! Que ódio! Que me dá essas coisas, viu? Dá um ódio! Olha a distância que tem! Vou ferrar... É que lindo! Como é que eu vou conseguir? Ah! Nossa! Que ódio! Puxa! Dá pra puxar essa bosta? Dá pra puxar essa bosta? Não dá não, né? Lindo! Não! Nem falava! Não é porque eu tô com raiva não! É porque é lindo esse jogo! Maravilhoso! Tão maravilhoso que eu nem falo! Eu tô com raiva não! Não vira! A carne é situação! Virou o quê? Conquieto? Com a bosta? Jogas sem fixo, cabe-faranda? A Butinha Aschen não joga esse jogo mesmo! Minha pau! Deixa eu ajudar essa boca Porque é ruim, primeiramente Não é porque ele não pega o cabelo É isso, isso! Puxa! Isso! Aleluia! 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 Olha o aleluia aí, tá vendo? Que delícia, hein? Que morreu, hein? É sério Não vou falar nada Nadica, nada de nadica Vai ter uma parte que eu não vou conseguir ir, eu acho, né? Eu acho Vai ter uma parte que eu preciso Vezinho Mas não posso dar um jeito, né? Nada que um jeito dê um jeito Vai ter uma parte que eu não vou conseguir ir Vai ter uma parte que eu não vou conseguir ir Vai ter um pedaço Se você não for É melhor avisar Vamos tentar Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, ó Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, ó Lindo Adoro esse jogo Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Para de pular! Para! O que é isso? O que é que mandou você pular, choco? Sobe! Isso! Parado! Isso! Agora! Parado! Isso! Excelente! Até agora! Porque as chances de ficar ruim são muito fortes! Então! Epa! 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 Ah, não! Ah, não! No! 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 E aí tudo isso para fazer isso é sério e a parte eu não consigo não E aí eu vou pensar fazer um negócio que não vai dar eu sei que não vai dar mas não dá velho é impossível é impossível é impossível é impossível então já que é impossível não dá entendeu sabe não dá não dá uma dica é melhor você não quer 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 vai levanta oi ó é tão bosta que é esse jogo até acabar o vítima disso eu te odeio tanto pedaço de bosta 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 pedaço de desgoto 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 pedaço de merda mim com a canção escrevendo você você faz milagres ou vocês acredito em milagres eu não Quarto Você achou que eu Queria acreditar nessa bosta? Tem ganhada Ah, vai Se desce pra você subir, né? Se desce pra você subir, né? Seria um elogio que eu ia te dar um elogio tão bom Né? Então vem Então vem Agora você vai aprender Isso é pra você aprender Isso é pra você aprender, ó Que você não é Não é tudo, tá? Seu pedaço de bosta Deu Ah, agora você vai Opa Caraca Que tão difícil Caraca Que tão difícil Deu, mas tá longe Galera Galera, eu vou passar de fase Eu não quero que vocês vejam o processo Já vou Bom, galera Eu passei Só que eu não queria ter passado tudo Sabe o que aconteceu? Adivinhe Eu passei tudo Sem querer querendo E eu não vou voltar nem a pau tudo Então, já que eu passei tudo Vamos aproveitar, né? Que eu passei tudo Pra dizer isso aqui, ó Que eu vou gravar Ah Ah Tá Tá, né? E agora? Ele vai sozinho? Ou nós vai? Ok, agora? Ok, agora Consegui? Consegui, mano. Sem muito esforço. Vamos lá, para a gente dar um pé para a filha. Música Demora um pouquinho aí, mano. Você passa mesmo assim. Música Oh, ele salva essa parte, graças a Deus. Música 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 Tá ok, eu preciso de subir. Música Como é que eu levo ele? Música Música Ah, velho, eu quero levar. Música Isso, vem. Música Ah, vamos tentar, vai. Música Hum, não pode levar pra lá, Samuel. E agora? Música Acho que não vai dar, não. E colaborar também, né? Vem, amiguinho. E agora? Música 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 Ah, mano. Tô sem paciente. Tô sem paciente. Música Eu vou trazer pra cá, mano. Vou ver o que eu faço. Música Também que não se puxa, assim, ó. Música 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 acho que todos estão vendo que estão em salão Como é que eu vou levar? Vem, vem, como é que eu vou pegar essa bosta? Tem como passar tudo, assim, ó, só na água, tem? Se tivesse... Ah, para, que besteira, aguento ar mais do que isso, eu tenho mais ar do que isso, muito mal, velho, só vem, que desgraça, velho, tanto difícil. O que eu faço com esses dois pau, velho? O que eu faço? É para pôr aqui, para me subir em cima do pau? Vou tentar, né? Vou colocar aqui, ó, para mim... Subir na... Subir no bababoi aqui... Subir em qualquer coisa, mano, qualquer coisa. Vou subir em qualquer coisa aqui, ó... Espera, qualquer coisa, velho. Não é pau, não. É qualquer coisa. Madeira. Pedra. Carvalho, sei lá. Como é que eu vou subir? Estou com raiva disso. Como é que eu faço? Velho, não estou conseguindo nadar. Vou ter que ver uma gameplay depois. Tá, galera. Por enquanto é isso. A gameplay, depois eu vou continuar. Falou. Falou, quer dizer, né? Falou de novo. Vamos lá. Tá.